Essa história que eu vou mostrar agora pra vocês é bem legal, é bem interessante. Vem lá de Itapetiringa. Um curso de corte e costura de Itapetiringa forma alunas e de quebra. Oferece toda a confecção, toda a produção de camisetas para as escolas municipais da cidade. Pô, isso é legal, hein? Mais de 3 mil peças já foram confeccionadas no programa. 1.800 crianças já receberam o novo uniforme. O novo uniforme já está lá entregue. Então, se é notícia boa, manda pro ar. É nesse espaço da antiga estação ferroviária de Itapetiringa que as aulas acontecem. Com linha, agulha e tecido, Yara agarrou a oportunidade e está costurando o sonho de uma vida melhor. Por conta da qualificação profissional. Ajuda a gente também. Quando a gente está desempregada, né? Daí vem boa hora. Fernanda já trabalhou como costureira, mas com outro tipo de tecido. Ela se matriculou no curso justamente para aumentar o conhecimento e arrumar um novo emprego na área. Cada dia a gente aprende um modo diferente, né? De trabalhar com a camiseta. Durante três meses, os alunos aprendem a trabalhar com a máquina de costura. E recebem uma ajuda de custo no valor de 200 reais. Aqui são confeccionadas camisetas que serão distribuídas para crianças de escolas municipais. Olha como ficam depois de prontas. O projeto Costurando Oportunidades teve início em março desse ano. Até agora foram produzidas mais de 4 mil camisetas e formado dezenas de profissionais para o mercado de trabalho. Paula é quem ensina as técnicas para as alunas. E não esconde a satisfação de ver esse pessoal aprendendo uma profissão. Quando terminar o curso, já vão estar preparadas para isso. Além de aumentar o conhecimento, Ivani espera que cresçam também as oportunidades. Nova turma, né? Novas amizades. É muito bom, né? Nordicowave A industrialização A industrialização A industrialização P определinfectante A lua A collectorsinha Legenda Adriana Zanotto